E a música é uma dádiva de Deus. É como se fosse uma reza. Você fazer uma música é como se tivesse uma nova vida perto de você. E é com esse deslizar macio sobre as cordas do velho companheiro que ele transmite toda a sua paixão, jovialidade musical e inspira as novas gerações. A música começou basicamente com o meu tio lá em casa tocando violão. Ele tocava aquela música, Soldadinho de Chumbo. Aí eu vendo aquilo, eu fiquei completamente apaixonado por esse mundo da música. E com enorme legado, nada mais justo que eternizar sua trajetória. E foi isso que a Rede Cultura de Comunicação fez com o documentário Um Violão de Luz, exibido ontem na Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes. Temos muito do que nos orgulhar de termos ainda a oportunidade de convivência com o Sebastião. Em maio deste ano, vários shows foram feitos no Teatro da Paz e alguém buzinou no nosso ouvido de que era uma grande oportunidade de nós gravarmos várias imagens do Sebastião. Nós levamos isso para a sala de edição e várias pessoas da nossa equipe, entre eles a direção de Júnior Braga, compôs um mini documentário de apenas 15 minutos, que não chega a alcançar a magnitude do que é Sebastião Tapajós. E as homenagens não pararam por aí. Parte das mais de sete décadas de caminhada com a música também estão reunidas no primeiro volume do livro da série Violuns do Pará, feito pela Secretaria de Estado de Cultura em parceria com a imprensa oficial do Estado. A obra também foi lançada ontem na feira. É o primeiro livro de partituras do Sebastião a ser lançado. Serão 216 partituras, que vão ser distribuídas em três volumes. Em cada volume da série Violão Paraense, vai ser contado um pouco da biografia desses artistas, que é um pouco da nossa memória musical. E como não podia faltar, Sebastião Tapajós se juntou ao violão e encantou o público em um espetáculo único. Abertura 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 Abertura